Você caiu, como dói a saudade, machucando o coração Vem aí que a gente sente o amor e a paixão Bate o coração apaixonado, desesperado, desesperado, meu amor Suspira o coração apaixonado, desesperado, meu amor Bate o coração apaixonado, desesperado, desesperado, meu amor Suspira o coração apaixonado, desesperado, 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 demorado, meu amor Tchau.